Hoje estou aqui para te ensinar um trabalho na corrente de Iemanjá e na corrente de Oxum para você salvar seu relacionamento. Eu fui procurado há pouco por um homem que desesperado me trouxe a foto do dia do seu casamento. Eu coloquei uma taja sobre os rostos, mas esta é a foto do casamento dele. Tem uma energia muito pesada atrapalhando essa relação. E existem dois orixás femininos, uma é a mãe e a outra é a filha, que podem auxiliar de verdade a você que está passando por um problema, vendo seu relacionamento e indo por água abaixo. Iemanjá é a mãe, Oxum é a filha. Iemanjá é água salgada, Oxum é água doce. Iemanjá é a sabedoria, posso até dizer que é a razão. Oxum é o amor, é a emoção. Essas duas forças vão trabalhar dentro do que nós queremos. Você vai acender. Primeiro você vai pegar uma bela azul, vai escrever do pavio para baixo o nome da pessoa que você gosta e que você está percebendo, se distanciando de você. por cima do nome, em cima. Você escreveu dela, agora você vai escrever o seu por cima. Vai acender a vela azul para Iemanjá. Vai acender ao lado o incêndio.